E aí, finalizando aqui, ó, já dei uma adiantada boa aqui, a quantidade de espuma que isso aqui dá, pra falar a verdade, é maior do que a caseirão. É surpreendente maior. Aí pronto, mas aí, você tirou um pouquinho aqui, você vai sempre completando, tirando e completando. Aqui, pessoal, tá rápido, porque eu já tirei, já tá feito sabão, só com a bucha, sem ver rir, vocês lembram, né? Aqui, ó. Aqui é o vídeo dois, pessoal, vídeo um, de como você tá arrumando cozinha, você quer finalização. Aqui vai só como o brilho mesmo espelhar nas panelas. Aí, o vídeo um foi ensinando, como você tá fazendo detergente líquido, com sabão comprado. Esse aqui, ó. Já volto com tudo enxaguado. Já tá areado, né, pessoal? Então, agora é abrir espaço aqui, ó. Tá vendo? Espaço pra começar, né, a enxaguar. E isso aqui com paninho, pessoal, economiza muito, mas se vocês não quiserem fazer, não precisa, porque esse canal aqui é um canal de economia doméstica, né? Então, isso na verdade, eu tô não precisando o máximo possível. Então, em tudo. Aqui, ó. Prontinho, pessoal, tá velhinha. Tá vendo que ela tá indo nem pra, como se disse, uma despedidazinha, né? Aí, ó. Mas ela tá clara ainda. E eu, se ela não durar mais uns 3, 4, 5 meses, já tá bem demais. Se não durar um ano, tá bom. Porque panela, assim, tudo aí vai furar, né? Prontinho. Aqui, pessoal. Fiz uma trepecinha aí, pessoal. Eu acho que é abrir um espaço aqui, né? Finalizado aqui, ó. Já utilizei a ave de beija caseiro, que eu uso, né, pra fogão. Ah, pessoal, aí a receitinha do dia de beija caseiro. Meio toque de perigente, meio toque desinfetante. E uma colher de sopa de bisbicarbonato só. Aí você olha aí quanto você gosta, né? Se é menos bisbicarbonato, é mais bisbicarbonato. Lavou, secou e guardou. Pessoal, olha aqui como que você não fica alegre se tirar um tempinho pra você dar um tapinha na sua vasilha e arear ela. Você tem prata dentro de casa 0800, só sabão, pombril. E meu pombril, pessoal, ó, eu deixo aqui, ó. Utilizo ele até desecher, eu não jogo fora, tá? Porque mesmo que depois de ver ele areia ainda. Aí, pessoal, aqui entra aquele quesito que eu falo. Quem ama, cuida e quem ama, prospera. Tá vendo aqui? Você vai colocar, né, a panela sempre menor dentro da maior. E assim por diante, vai pegar e vai guardar. Prontinho. Aqui, ó, mais uma panelinha aqui. Pronto, já guardado. Pano de prato que não molhou quase nada, coloco o escorredor de vasilha. Eu não utilizo o escorredor de vasilha na pia sempre, pessoal, pós ano. Porque eu, quando eu lavo, eu tomo cuidado, mas quando os demais da casa lavo, ele joga sabão em cima do escorredor de vasilha com as vasilhas. E quando você vai ver, você vai pegar a vasilha suja de, né, de querer não, de sabão. Então, eu costumo colocar o escorredor de vasilha aqui. Então, pronto. Agora aqui, pessoal, limpar o fogão. Primeiro, se for a vasilha, guardou. Segundo, segundo, fogão, depois do chão. Pessoal, não dá pra passar batido nessa dica aqui. Se a sua gradezinha, ela tá suja, sabão, você gasta dois minutinhos no máximo pra poder estar lavando, entendeu? Pra você manter o seu fogão novinho. Aqui, ó. Agora aqui, pessoal, veja caseiro. Veja, pessoal, não passa sabão no fogão. Você passa sabão no fogão, é quando você vai jogar água. Por quê? Porque o sabão, querendo ou não, você gasta muita água pra poder estar tirando ele do fogão. Pessoal, esse vídeo vai ser editar, porque eu não vou abrir espaço no celular, tá? Não vou abrir espaço no celular, por isso que vai ser editar. E tá saindo mais rápido pra mim ser editar do que editado. Esses dias, né, tem que andar mais corrido. Aí, quando eu não tenho muito tempo, eu vou lá e faço sem editar mesmo, pessoal. Assim que eu puder, eu vou voltar a fazer editado. Dá menos erro de gravação. Apesar que tem escrito que gosta de ser editado, pessoal. Só que, pra mim, editado é melhor, porque eu tiro, por exemplo, os gritos dos vizinhos. Às vezes, as brigas. Então, às vezes, a música, apesar que o pessoal que ouvia funk mudou, né? Então, querendo ou não, ficou mais fácil pra mim. Então, prontinho. Primeira demão de veja passada. Agora, a segunda demão de veja caseira. Repara que tá limpinho já. Retirou toda a gordura, né? Agora, aqui vem o segredo de um cookie limpinho. Pessoal, se a sua trempinha tá suja, você vai pegar ela, a que tá suja, e vai estar lavando e põe de novo no lugar. Pronto. E o vejo bom dele, né, dela, não dele, é que ele tira aquele odor da cozinha. Pano de prato, que já tá indo pra lavar, lustrar o fogão. Pronto. Aqui, ó. Só vai ser vídeo 1 e 2, porque não vai dar pra montar, não. Porque gasta menos espaço, eu mando ele inteiro, né, sem editar, do que eu editando. Então, editando, eu tenho que guardar os dois vídeos que eu fiz, e além de tudo, juntar espaço pra o vídeo de edição no celular. Então, pronto. Aqui, ó. Sem isso aqui, pessoal, ó, você vai limpar uma cerâmica. Limpei uma cerâmica aqui. Com veja, né? Como se eu fosse ver de aqui. Ah, eu limpei uma cerâmica aqui. Tirei a gordura que junta do fogão. Lavei o pano. Com um, dois, três. Tossi. Ok, vem cá e faça aqui. Pessoal, quando você quiser secar, vai estar tudo machado. Você pode usar o produto que você quiser. Você vai pegar o pano de prato. Aqui, ó. Belezinha. Pronto, lavado. E outra coisa, pessoal, esse tipo de cookie aqui, ó, ele é perigoso, acidente. Quando vocês forem comprar, vai pessoalmente. Olha se isso aqui é desse jeito, tá vendo? Compre aí esse canal. Porque isso aqui, se torceu aqui, caiu uma panela de óleo em vocês, pessoal. O acidente é dez vezes mais caro pra consertar um acidente de óleo quente do que comprar um cookie. Viu? Segurança também tem que valer muito a pena, né? Tem que comprar as coisas com sabedoria. Finalizado o fogão também. Pessoal, vocês lembram que a ensaia vocês lavou, você com a iguador, né? Aqui, ó. Prontinho. Aqui, vai ficar aqui, né, pessoal? Igual os vídeos antigamente aí, né? Escrita aí, lembrou? Obrigada pela dica. Meu potinho aqui. As buchas ficam aqui pra trabalhar, né? Ainda, meu favor. Lavou, lavou, você pegou, guardou tudo. Isso aqui não pode ficar aqui, sem o que é espalhado. Ó, o tapetinho que eu ensinei vocês a fazer, pessoal. Já trabalhando a meu favor aqui, ó. Tapetinho, ó. Bacaninha. Aqui, ó. Quer dizer o quê? De acordo que eu for lavando aqui, qualquer coisa que vai respingando aqui, né? Vai pra peitinho secando. E depois, quando eu tiver velho, vai virar pão de chão. Quer dizer, né? Quem economiza prospere, quem ama, cuida. Varreu, passa o pano. Se você fez isso aqui tudo, passa o pano, gasta um minuto. Um pouquinho de veja, né, pessoal? Pronto. Pão de chão. Já utiliza ele na vassoura. Aqui. Já sequinho, né? Vou jogar aqui uns 250 ml de água. Pronto. Com o pano de chão 100% seco, pessoal, você já sabe o que vai acontecer, né? E esse pano foi igual um óbvio. Também foi uma maravilha. Ó. Foi aqui. Agora você vira ao contrário. Já seca. Ficou bacana demais. E usa vassoura ainda. Ó. 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 Só olha o resultado, como é que é rápido. Olha aqui. Nem 30 segundos. Aí, pessoal, finalizado aqui. Quer dizer o quê? Você tem a opção de ir lá e comprar no mercado e usar desse jeito, certo? Belezinha, se durou quatro dias pra você tá bom, né? Se durou cinco dias pra você tá bom, você pode ter a opção de usar desse jeito. Uma semana também tá bom. Mas se você usar desse jeito, como detergente, e durar pra vocês, né? Um dia a mais por semana quer dizer que vocês têm quatro dias de cozinha arrumada sem gastar nada. Certo? É onde que eu só quero falo, né? Que quem economiza prospera. Aqui, pessoal, ó, mesmo dia de chuchu, ó, preparando elas pra poder plantar, né? Que tá chegando época de chuva, né? Então, tem que mandar ver. Pessoal, gostou, curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal. Deus abençoe você, né? Grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, finalizando, a respeito do Silvio Santos, agradecer a Deus, né? Porque deu a ele noventa e três anos de vida, né? E pedir a Deus pra gente chegar lá também, né, pessoal? Né? A gente tem que entender que a gente também precisa, né, de olhar, né? Que a gente também precisa chegar lá aos noventa e três anos, né? Ele deixou o seu legado que é exemplo a ser seguido, né? Tem exemplo a ser seguido e exemplo a não ser seguido. Silvio Santos foi o exemplo a ser seguido. Certo? Mas o maior exemplo, né, é ser seguido. Que foi embora com trinta e três anos de idade, crucificado. Que morreu por nós, né, pessoal? E se entregou, né, como cordeiro vivo, né? Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Ok? Não podemos esquecer, viu, pessoal? O Senhor Jesus Cristo morreu com trinta e três anos, com morte de cruz, depois de ser açoitado, humilhado e desprezado. Então, se você passar por alguma coisa dessa daí, ó, preocupa não que até o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, passou por isso. Pai, pessoal, Deus abençoe a você e essa casa, sabendo em nome de Jesus Cristo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Isso aqui, pessoal, não sei se vai render chuchu pra mim, não. Mas se render um, né, dois, três, quatro quilos por ano, quer dizer, eu já tô no lucro, né, tô ganhando aí, né, pessoal? Um trocadinho aí. Se eu não compro, pessoal, eu tô ganhando. Pai, pessoal, se você tem terra, viu, pode plantar. Só você comprar no mercado, ó. Tá vendo? Esses assim, ó, pôr na água aqui, ó. Que rapidinho tá brotando, você vai pôr na terra, certo? Fazer a cova ali e molhar ali durante uns 15 dias, sem parar. Pai, pessoal. Deus abençoe a você e essa casa, sabendo em nome de Jesus Cristo, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Os novos inscritos sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigada pela confiança. Meu nome é Lucimara. Bye!